Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo eu falarei de um santo milagroso de nossa Santa Igreja Católica, São Peregrino. Sua novena é milagrosa, poderosa e sua história de vida e conversão foi linda. São Peregrino nasceu na cidade de Forli, na Itália, em 1265. Ele cresceu no meio um tanto quanto conturbado, envolto de um espírito reacionário e anárquico. Ele era um jovem, digamos que, tanto quanto problemático, idealista e cheio, digamos que, de fúria. Tinha até o apelido de Furacão. Ele participava do movimento de gibelinos. Era um grupo ligado ao imperador que lutava contra o Papa. Ele perseguia os cristãos, o Papa e etc. Sua vida de conversão foi marcada da seguinte forma. Um dos sete fundadores da Ordem dos Servos de Maria e prior-geral da Ordem, São Felipe Benizi, foi até Forli, com a missão de pacificar a população. Em um de seus discursos pedindo paz, o grupo de inimigos ao qual São Peregrino fazia parte, expulsou São Felipe da cidade. Muita violência, até mesmo São Peregrino chegou e bateu em São Felipe e agrediu ele com socos e bofetadas. Depois de um tempo, ele acabou se arrependendo de tal ato. Por uma graça divina, ele começou a, digamos que, remoer isso. E ele foi pedir desculpas a São Felipe. E São Felipe, com tamanha caridade, com tamanho amor ao próximo, ele perdoou, acolheu e, assim, São Peregrino ficou rezando para sua conversão. Rezou para a Virgem Maria pela sua conversão. O tamanho amor de São Felipe tocou São Peregrino e ajudou-o muito nessa conversão. Ele pediu muito a Nossa Senhora que mostrasse a ele qual caminho deveria trilhar. Pouco tempo depois, com 30 anos de idade, foi para a cidade de Siena, onde ingressou na Ordem dos Servos de Maria, a mesma Ordem de São Felipe. Sua vida de penitência foi extensa. Com o passar dos anos, ele voltou para Forli e trabalhou com os pobres da cidade, com muita dedicação, sempre levando sua vida de penitência, castigando-se fisicamente. Quando estava cansado, ele se deitava no banco da igreja ou mesmo no chão duro. Quando tinha sono, ele não deitava na cama, mas no chão. Cumpriu muita penitência dura, uma penitência imposta a si mesmo. Na idade dos 60 anos, por causa desse estilo de vida sacrificado, ele foi acometido por um câncer, com uma chaga maligna em sua perna direita. Se ver nenhuma chance de cura, naquele tempo não se tinha cura para esse tipo de doença, o médico disse que iria amputar a sua perna para salvar sua vida. Esse era o único meio naquela época. Durante aquela noite, porém, ele foi se arrastando até a sala com orações, onde havia uma pintura de Jesus crucificado na parede. Ele se prostou aos pés da cruz e clamou pela cura daquela doença maligna. E ele foi envolto em um êxtase tão profundo que viu Jesus descer da cruz, pintado na parede, tocar sua perna doente. Ao acordar, ele mandou chamar o médico, que ele constatou o milagre. Do nada, sua perna estava totalmente curada e ela não precisava mais ser amputada. E por conta, digamos que deste fato, São Peregrino é conhecido como o Santo Padroeiro, causa a cura contra o câncer. Muitos milagres foram feitos graças à intercessão de São Peregrino. Ele faleceu em 1345, aos 80 anos de idade, por conta de uma febre desconhecida. Durante mesmo do seu velório, houve acontecimentos extraordinários. Por exemplo, uma mulher, que era suspeita de estar possuída pelo mal, foi levada até a igreja. Eles encostaram no corpo de São Peregrino e a mulher foi libertada de todo o mal. Também um jovem, que tinha caído de uma árvore, teve as vísceras expostas, invocou a intercessão do santo e livrou-se da morte certa. Uma coisa, digamos que bela, belíssima. Deus deixa um santo com a vida tão bonita de conversão para nós. E ele foi canonizado em 1726, através do Papa Bento XIII. A igreja celebra São Peregrino no dia 4 de maio. Devemos nos pegar a novena de São Peregrino. Também uma novena milagrosa, uma novena que você pode pedir intercessão em seu caso de saúde, sejam cânceres ou úlceras, interceder por um amigo seu e pedir a nosso Senhor Jesus Cristo também por sua conversão. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva no nosso canal. Maria sempre. São Peregrino. Ora pro nobres. Amém.